Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. HGLG11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do galpão logístico. Lá tem que gravar o vídeo, ele está sendo negociado a R$166,00, ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 8,16%, ele vem sendo negociado a um PVP de 1,06%, ou seja, ele está sendo negociado 6% mais caro do que teoricamente ele vale. É um fundo que negocia uma liquidez altíssima, uma média de R$6.700.000 por dia, e ele vem se recuperando aí, conseguiu ter uma valorização nos últimos 12 meses de 10,80%. No quesito de cotação, o que a gente observa nos últimos 5 anos? Lá nos idos de 2019, esse fundo estava sendo negociado em média a R$150,00. Contudo, no final de 2019 começou a ter muita euforia no mercado. Então durante esse períodozinho, final de 2019, os fundos imobiliários dispararam, e esse fundo chegou a ser negociado aqui, ó, incríveis R$220,00 mais ou menos. Veio a situação pandêmica em março de 2020, as suas cotas foram jogadas para incríveis R$120,00 mais ou menos, só que o fundo rapidamente se recupera, volta a patamares aqui próximos de R$200,00, e aí o fundo arrefece, fica em média a R$180,00, isso lá em janeiro de 2021, entra numa queda, ele retorna para quase R$150,00, e de lá para cá, o fundo segue mais ou menos lateralizado. Então ele saiu desse patamar aqui, ó, de mais ou menos R$160,00, para atualmente, nessa faixa aí de quase R$170,00. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê, por exemplo, o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é renda, ele é logístico, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas e vacância, nós vamos deixar para ver dentro do relatório que a gente vê a informação mais condizente. Esse é um fundo gigantesco em número de cotistas, ele tem mais de 466 mil cotistas, Já vou antecipar, eu sou o cotista do fundo na minha carteira pública e também na minha carteira fechada. Então eu sou conflitado, esse é um ativo que eu tenho no meu portfólio. Esse fundo conta com mais de 33 milhões de cotas aí emitidas, e ele atualmente vale R$157,00, e no mercado, seu fundo do mercado, ele era o maior fundo de tijolo, e acabou de ser ultrapassado pelo XPML, o fundo de shoppings da XP. Então ele vale no mercado aí R$5,300,00 milhões de patrimônio. E o último dividendo anunciado foi de R$1,10,00. Então eu tenho visto vários youtubers aí divulgando que pode ser que o fundo não consiga mais manter esse patamar de R$1,10,00. Eu também acredito nisso, só que assim, a gente não tem como saber com exatidão. Mas eu também não vejo caindo tanto, eu acho que se ele não conseguir manter isso, talvez caia para um patamar de mais ou menos R$1,00, não menos que isso. Mas aguardemos para ver o futuro aí. Então hoje, o dividendo do fundo está ali mais ou menos num limite, que seria aceitável para mim em termos de yield, tá? Se cair esse dividendo, de duas ou uma. Muito provavelmente, eu acredito que haja uma queda na cotação aí, porque o mercado também, ele é rentista, né? Então, para exigir, se posicionar no ativo, ele vai querer ter um yield proporcional àquilo que está se investindo. Enfim, continuando no site, o que a gente observa? Aqui a gente vê o yield médio do fundo. Então o fundo hoje se encontra com o yield médio de 0,68, mais ou menos 0,66. Já chegou a ser menor, tá? Lá em 2019 era uma média de 0,5. Então até 0,5, 0,55 para esse tipo de fundo é o que é o mais normal. E aí ele começou recentemente, né, fazer vendas de ativos e gerar bastante resultado. Então quando ele paga no final do semestre, estava pagando, né, o lucro dessa venda de ativos, olha o quanto que ele estava entregando de resultado aí extraordinário. E aqui esse ano, já em janeiro, ele não pagou. Então provavelmente ele não tem mais saldo acumulado aí de pagamentos, ó. Mas quando ele efetuava o pagamento, chegava a ser 1,5, 1,30, 1,11, 2%, 1,34, 0,9, que são dividendos altíssimos, né? Então a gente vai ver aqui nominalmente, né, em valores. Então isso aqui, ó, ele entregava 0,78 de dividendos, entregava 0,75 de dividendos, começou a entregar 2,60, 2,20, ó, resultados extraordinários, ó. E tudo isso fazia bastante diferença. Agora, isso aqui pra mim é reflexo de algo que eu acho interessante que deve se buscar. Um fundo de tijolo, ele com o tempo tem que fazer com que as suas cotas valorizem. Nesse fundo a gente viu isso. Então, é um fundo de base 100 que hoje já está na faixa de 160. Teve valorização da cota aí. Então é o seu patrimônio estar valorizando. Outra coisa que se busca é que o seu aluguel seja crescente. Então, poxa, você estava recebendo ali 60, 70, atualmente na faixa de 1,10, com esses valores extraordinários aí. Então tudo isso conta positivamente. Você está recebendo mais aí de aluguel, né? Então é isso que, na minha opinião, deve se buscar em um bom fundo de tijolo. Continuando aqui, a gente vê nominalmente, né, o quanto o fundo pagou ou vai pagar. No dia 30 de abril, ele anunciou, vai pagar no dia 15 de maio, 1,10. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter pago isso aqui. Eu gravo o vídeo com antecedência, tá? Então, ele não pagou ainda, mas quando o vídeo for ao ar, pode ser que ele já tenha pago aí. E aqui a gente vê a rentabilidade do fundo nos últimos 5 anos. Lá dentro do relatório, eu vou mostrar a rentabilidade desde o início do fundo, comparativamente com o CDI do período. Agora parou mais as perguntas aqui no canal. Mas sempre tinha uns inteligentes, as pessoas aí que são super inteligentes, né? Por que eu vou investir em fundo imobiliário, igual esse aqui, que só paga 8% ao ano, se a taxa Selic estava a 13? Ora, nos últimos 5 anos, esse fundo teve uma rentabilidade de 65%. E o CDI do período bruto foi de 46%. Se a gente pegar aqui, 46,55, e você tirar o imposto de renda de 15%, e aqui eu estou considerando que a pessoa ficou no mínimo 2 anos, tá? Se você tirar essa rentabilidade aqui de 15%, aí cai para 39%. Então, o CDI do período líquido foi de 39%, enquanto o fundo rendeu aí 65%. Então, olha a diferença que dá. O IPCA do período foi 31%, o IFIX 35%, o índice de dividendos das ações, 72%. Então, esse é um fundo que, no longo prazo, quando você pega a apreciação da cota, mais do que ele entrega de dividendos, ele vem entregando um bom resultado, pelo menos na minha opinião. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, querem fazer uma doação para o Pix, aposta.gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Muito obrigado a vocês que apoiam aí. Os nossos canais aí contam com um clube de membros. Tornando-se membro dos nossos canais, além de nos ajudar imensamente, o valor é baratinho e irrisório, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99. Então, você apoia o canal e ainda com isso, você tem acesso antecipado a vídeos. De novo, esse vídeo é gravado com duas semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, ainda participa do nosso grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha, a gente sempre mostra aí no canal, é um ótimo produto. Ela é barata, acessível, vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e ela, inclusive, te ajuda até a decidir em qual ativo investir. É um produto super completo e você, comprando esse produto, você nos apoia financeiramente, então adquira para nos ajudar. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis e vão agregar bastante no seu conteúdo, no seu entendimento aí. Compre também para nos apoiar. adquirindo os e-books aí, vocês nos ajudam imensamente. Muito, muito obrigado. E eu gostaria de agradecer imensamente ao Robson, que nos fez uma doação para o Pix, e fez um pedido para a gente fazer vídeos aí no canal. Esse vídeo dele vai ser gravado com antecedência, vai ser gravado com prioridade, inclusive vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar, só que ele vai demorar para sair para o público em geral, porque membro assiste antes, tá bom? Então gravar eu vou gravar logo, mas infelizmente ele vai demorar um pouquinho para sair. Ele falou, Boa tarde, Amu. Pode trazer uma atualização do MXRF11, pode ficar tranquilo que é o próximo vídeo que eu vou gravar. Obrigado de coração pela doação, tá? Mas se você quiser pedir vídeos, não precisa fazer doação. Bom, sei que agradeço, ajuda muito, mas só pedir lá no canal, que sempre eu vou anotando aí, e à medida que eu vou, tendo tempo eu vou gravando aí, tá bom? Mas obrigado de coração. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, é um relatório com bastante informações, e ele vai até falar dentro aqui do relatório, que ele solta um relatório anual, também com bastante detalhes aí, todo o movimento no último ano. Então eu acho isso aí também bem interessante, se você for pesquisar aí também, você encontra esse relatório anual. Então no relatório mais recente que tem aqui, muito provavelmente, quando esse vídeo for lá, pode ser que você já tenha lançado um relatório mais atualizado, então aqui, na época do relatório, do fechamento, a cota estava sendo negociada a 169, ele está um pouquinho menos hoje, ele vale 157, então ele estava sendo negociado com o Ágil. Então fundo, vale 5,7 bilhões, tem 466 mil cotistas, os últimos rendimentos entregues, então tudo isso a gente já tinha visto, alavancar a gente vai ver lá na frente com detalhes, 11,4%. Então aqui ele começa, comentário de gestor, deixa eu até aumentar um pouco essa letra aqui. No mês de março, o fundo apurou 40 milhões, ele apurou 1,21. levou um resultado aí de 33 milhões, 1 real. Então assim, teoricamente o fundo está gerando 1, entregando 1,10. Então teoricamente ele não está conseguindo gerar os 1,10 que ele está entregando. Só que nesse mês houve impacto extraordinário decorrente da venda de um CRI. Então ele fez venda com lucro, então ele gerou 2,5 aí, gerou mais 7 centavos aí para o fundo. Esse rendimento então, ele gerou 1,7 e entregou 1,10. Ele começou a comer, comer parte do resultado que ele tem, né? Para ver que ele ainda tem um pouquinho de saldo acumulado. Assembleia extraordinária, então eles estão tentando chamar os cotistas para votarem, tá? Eu já votei. Você, independentemente de qual a sua posição, o ideal é que você vote, seja a favor, seja contra, tá? Eu que não vou dizer o que você deve fazer ou não, mas se você é cotista, procure votar. Estão chamando aí sobre aquela mudança. A pátria comprou a CSHG e aí está trocando a gestora aí e tal, né? Então é importante você votar a respeito desse chamamento aí. Na parte comercial, ele traz diversas informações. Então assim, eu não vou ler tudo isso aqui, você pausa o vídeo e dá uma olhada aqui, mas ele mostra que assinou contrato, teve desocupação também aqui, o que que isso subiu ou diminuiu, as vacâncias, questões previstas. Então tem locação temporária só até junho para a Mercedes-Benz aí, uma locação extraordinária. Tem negociações em andamento também. Então assim, ele vai falando um por um de situações específicas. Sobre devoluções. Então a Shopee também devolveu ativos aí. Sobre questões técnicas aí que eles estão fazendo desenvolvimento. Então ele vai falar sobre, lá na frente, lá no relatório, vai ter essa parte aqui de desenvolvimento dos ativos. A gente vai ver por alto sobre isso. Eles estão chamando aqui, a Assembleia Geral, os cotistas para votarem. Então é importante que você faça o seu posicionamento. A prestação anual, como eu falei para vocês, também já tem disponibilizado. Se você não quiser procurar no relatório gerencial, se você clicar aqui, você abre o relatório anual. Os informes de rendimentos também, para quem faz declaração de imposto de renda. Então eles estão falando aí com detalhes, um por um das informações. Aqui a gente chega na parte de DRE, Demonstrativo de Resistado de Exercício. Então, até que o fundo conseguiu dar uma melhorada nos seus rendimentos. O receita por locação deu um aumentozinho de R$ 27 milhões para R$ 28 milhões. Rendimento imobiliário de R$ 5 milhões para R$ 9 milhões. Outras receitas aí, que antes foi negativa, esse mês também foi positiva. E imposto de renda aí, teve que pagar um pouco mais, porque ele fez, muito provavelmente é a venda daqueles, o CRI que ele informou, né? Então, ele teve um aumento aí de R$ 33 milhões para quase R$ 41 milhões. As despesas financeiras do fundo, que são alavancagem, vem em linha R$ 3 milhões e R$ 300 milhões. Despesas imobiliárias, isso aqui é o que custa para o fundo, os imóveis que ficam vagos. Diminuiu de R$ 2 milhões e meio para R$ 960 mil. E aqui as despesas operacionais, é o que vai realmente para o bolso da gestão. R$ 2 milhões e R$ 900 milhões, R$ 3 milhões e R$ 300 milhões. Então, o que a gente vai calcular? Vai calcular na prática, o que esses R$ 37 milhões aqui, no acumulado dos últimos 12 meses, representam frente aos R$ 472 milhões. Eu prefiro ver assim, do que ver sobre taxas. Quando terminar isso aqui, eu já vou lá embaixo, deixa eu já ir lá embaixo logo, eu volto aqui na página 5. Então, lá no final do relatório, eles costumam trazer aqui sobre taxa. Inclusive, só por questões de chatice, para mim, o ideal seria que se estivesse lá no início do relatório. Mas o fundo cobra de taxa 0,6. Então, é uma taxa até aceitável. Uma taxa bacana. Mas, na prática, vamos ver o que isso representa. Então, aqui a gente observa. R$ 37.582.000, que eu vou arredondar para R$ 583.000, vezes 100, dividido por R$ 472.786. Então, o fundo está tendo de taxa quase 8%, o que, na minha opinião, são taxas bem interessantes, bem aceitáveis. Bem abaixo de vários fundos. Então, isso aqui, para mim, é um ponto que me chama a atenção muito positivamente. Outro ponto que a gente observa aqui é o seguinte. Receita de locação. R$ 35.000.000. A vacância hoje, entre aspas, custa para o fundo R$ 3.000.000. Então, vacância. Locando, além de ele não ter esses gastos, o dinheiro entra para o fundo. Então, é como se ele ganhasse duas vezes. Hoje, ele ainda tem mais R$ 1.000.000 em carência, que também está afetando o fundo. E a antecipação, atraso, multas de juros que ele recebeu, R$ 3.000.000. Então, ele receitou R$ 28.500.000.000. Porque ele teria um potencial de R$ 35.000.000. Então, ele está perdendo R$ 10.000.000. Olha o quanto isso pode ainda te trazer resultado positivo para o fundo. E aqui é o ponto onde tem assustado o pessoal. O fundo tinha reservas de R$ 1.66.000. E foi caindo reserva, porque ele foi consumindo. Quando ele fez a entrega extraordinária, no ano passado, em junho, foi a última entrega extraordinária, caiu aqui para R$ 1.3 a reserva. Então, em janeiro, ele até poderia fazer uma distribuição extraordinária, e não fez. Por quê? Justamente porque ele estava começando a comer o caixa dele. Ele tinha R$ 1.49, R$ 1.27.000.000. Foi caindo a reserva do fundo. Em março, a reserva do fundo atualmente se encontra em R$ 12.000.000. Por isso, tem que ser especulado que pode ser que, mais para frente, o fundo não consiga suportar mais essa entrega na faixa de R$ 1.10.000. contudo, ter esses aluguéis essas situações que ele vai aumentando então é um incógnito saber se o fundo vai conseguir manter, na minha opinião ele vai fazer o máximo para ir mantendo no mínimo esses R$1,10 até que a própria renovatória até que essas outras questões aqui passem a facilitar para ele conseguir manter essa entrega na faixa de R$1,10 aqui embaixo a gente vê sobre rentabilidade, essa parte eu costumo pular nos outros fundos, mas aqui é só para mostrar que um fundo que paga pouco, quando você junta tudo, o que ele entrega quando ele faz ganho de capital quando a cotação, a cota do fundo valoriza e também a entrega no decurso do tempo, a rentabilidade desse fundo foi de 530% desde 2011 para cá enquanto o IFIX não existia desde a existência o CDI do período bruto foi de 218%, de novo se você é aqui 218,6 aqui você incide o imposto de renda que eu estou descontando porque você não vai receber tudo isso então você recebe 185 então se você pegar aqui 185 vezes 2 371 185 vezes 3 então quase, quase foi 3 vezes mais a rentabilidade do HVLG em relação ao CDI está vendo assim tem momentos que a Selic está alta mas tem momentos que a Selic está baixa então tem oscilações também então no longo prazo renda variável de bons ativos costuma superar com facilidade o CDI então na minha opinião é por isso que compensa investir em fundos imobiliários em detrimento do CDI aqui ele mostra a liquidez do fundo o fundo vem com liquidez constante mas a gente vê um aumento bem considerável no número de cotistas saltou mais de 100 mil está indo de de 343 mil para 466 mil inclusive eu sou um desses cotistas já antecipei que a gente é conflitado eu tenho esse ativo aqui no meu portfólio outro ponto que eu estava falando é o seguinte esse é um fundo alavancado só que ao contrário de outros fundos alavancados que a gente vê no mercado minha humilde opinião é como se a alavancagem líquida não a bruta a líquida é como se ela não existisse por que amor? vamos arredondar aqui para 700 milhões de dívida que o fundo tem mas só em liquidez ativos líquidos que o fundo possui ele tem 372 milhões em FIIs 224 milhões em CRIs então só em FIIs ele é maior que muitos fofes do nosso mercado só em CRIs ele é maior que muitos fundos de papel que a gente tem LCI que é literalmente dinheiro mesmo tem mais 434 milhões mais dinheiro parado em renda fixa 141 milhões outros valores e parcelas a receber então poxa se ele tiver necessidade ele liquida caixa e consegue pagar a alavancagem com facilidade e a gente vai ver o seguinte que só com o resultado de 5% do fundo que é o que ele pode recolher ele não precisa distribuir 100% ele é obrigado ele é obrigado a distribuir 95% do resultado dos últimos a cada 6 meses então ele junta 5% só com 5% que ele junta ele já praticamente paga essa alavancagem então hoje hoje o resultado que ele precisa para realmente pagar a alavancagem do fundo é pouquinho disso aqui hoje ele precisa usar um pouco do recurso que ele tem aqui guardado para pagar a alavancagem então a alavancagem é totalmente saudável e na minha humilde opinião ela é até nula não sei se eu me fiz entender se não tiver entendido deixa nos comentários que eu tento explicar de uma outra maneira aqui a gente vê os compromissos do fundo então nos próximos 6 meses ele tem que pagar e somente mais de 12 meses ele vai ter a receber mais 15 milhões com um prazo um pouco mais longo aqui a gente vê por alto um por um dos imóveis do fundo onde estão localizados geograficamente ele é mais concentrado em São Paulo tem dois imóveis no Rio tem imóveis em Minas e imóveis lá no Sul Santa Catarina então ele é bem diversificado em quantidade de imóveis mas ele é concentrado em São Paulo mas como São Paulo é uma região mais pujante eu não vejo isso como problema aqui eu vejo algo muito positivo para o fundo ele reduziu muito a vacância do fundo saindo de 20% para hoje na casa de 9% então a 5% é o que se busca o desejável mas até 10% é algo que ainda está controlado então ele saiu de uma situação bem ruim e para uma situação muito boa agora e a gente vê que o aluguel médio do fundo ele vem conseguindo melhorar o aluguel médio do fundo o que mais que a gente consegue ver aqui o vencimento vencimento dos seus contratos então o fundo vai ter os seus contratos vencendo aí em 2024 venceu ou vai vencer 10% ano que vem mais 13% 2026 mais 9% então sempre tem contratos vencendo no fundo aí mas aparentemente eles fazem uma boa gestão disso aí inclusive vem conseguindo reduzir durante esse ano de 2024 já revisou ou vai revisionar 50% dos imóveis do fundo então isso aqui trouxe ou pode trazer uma melhoria no que o fundo vem recebendo então daquele valor lá isso aqui pode contribuir para ele conseguir manter os 1,10 é disso aqui porque revisa os contratos então ele consegue receber um aluguel um pouco melhor nos próximos anos ele vai ter uma média de 10% ao ano de revisionais que também pode afetar positivamente para o fundo aqui quando tem revisionais a maioria delas se dá no início do ano 26% mas durante todo o ano também tem um bocado de revisionais isso aqui eu já falei diversas vezes em outros fundos principalmente o fundo do SARI11 ele traz exposição para o locatário beleza mas lá eles não trazem o percentual então 62% é pulverizado são inúmeros locatários inquilinos e o maior inquilino hoje é a Volkswagen que representa 13% isso aqui ainda é uma concentração mas já chegou a ser um percentual maior então 13% é a Volkswagen 10% mercado livre e por que isso aqui é importante? se a Volkswagen sair afeta 13% das receitas é muita coisa então isso aqui é um risco que esse fundo possui mas hoje esse risco foi bastante mitigado em razão desse crescimento que o fundo teve recentemente a maioria dos seus contratos são típicos mas ele também tem contratos de forma atípica 67% típico e 32% atípico e classificação dos seus ativos 21% são padrão AAA aqui entre padrão AA padrão A padrão B e padrão C então 55% ainda é padrão duplo A 10% aqui é padrão A 10% padrão B e 5% padrão C então a maioria dos imóveis do fundo é no mínimo padrão A que é o que traz também bastante qualidade para o seu portfólio então pessoal antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário nós ainda vamos ver sobre imóveis vamos ver ainda sobre alavancagem sobre outras informações antes da gente ir para essa parte eu trago para vocês formas de apoio gratuita ao canal se você não quer ou não pode nos apoiar financeiramente nos apoie de forma gratuita basta simplesmente nesse vídeo você deixar o like comentar compartilhar se inscrever no nosso canal e ativar o sino tudo isso é de graça para a gente ajuda demais nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta comenta aí para nós e aí você tem o HGLG você acha ele caro você não tem você gosta do fundo não gosta você já conhecia comenta aí para nós seu comentário é muito importante para os meus critérios para os meus esse é um dos melhores fundos da bolsa sei que muita gente não gosta porque relativamente ele paga pouco mas esse é um fundo de segurança é um fundo que eu pretendo fazer o carrego dele para o longo prazo já antecipei eu sou cotista do fundo eu sou conflitado no que eu estou dizendo aqui mas o fato de eu gostar de eu ter o ativo não significa que ele seja bom ou ruim isso depende para você tá e o fato de eu ter não significa que você deve ter e nem que isso é uma indicação de compra venda ou manutenção do ativo nós temos um canal só que secundário o canal Amu Notícias é um canal que a gente repercute notícias do mercado financeiro vá lá nesse canal e se inscreva a gente está tentando chegar a mil inscritos para monetizar o canal mas a meta primária é chegar a 50 inscritos primeiro depois a gente vai tentar chegar a 100 200, 500 e assim por diante se inscreva lá que já tem alguns vídeos sobre o mercado financeiro sobre notícias e eu repercuto essas notícias aí por fim todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas vá nessas plataformas siga, se inscreva comente, compartilhe que tudo isso ajuda demais eu abro caixa de perguntas frequentemente no Instagram deixa a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez continuando agora a gente vai ver sobre a alavancagem então note a alavancagem hoje está de 12% e ela reduzindo gradativamente então ela vai se liquidando com o tempo então o fundo vai conseguindo amortizar bastante e olha o fluxo de amortização do fundo essa linha aqui é o quanto o fundo consegue pagar só com 5% de caixa que ele tem o 5% que ele gera mensalmente então ele precisa contribuir um pouco mais ano que vem precisa contribuir um pouco mais mesmo nos outros anos que ele vai precisar contribuir mais como eu mostrei lá ele tem caixa suficiente para fazer jus a isso aqui então assim só com 5% ele consegue pagar bastante só que a gente tem que convir que com o passar do tempo isso aqui vai aumentando o quanto o fundo vai gerando de 5% então pode ser que lá na frente o que ele precise despender seja menos ainda então isso é um ponto que me deixa bem tranquilo em relação a alavancagem do fundo aqui são os compromissos de cada um dos CRIs e aqui ele fala dos principais eventos eu vou pular toda essa parte mas qualquer coisa você vai vendo isso aqui com atenção bom, você pausa o vídeo aí vai vendo toda essa parte com atenção aqui vou pausar aqui para quem quiser ler você vai ver nessa parte aí vai pausando o vídeo então aqui a gente vê sobre os desenvolvimentos que o fundo tem ele vem falando sobre esses detalhes ou reformas ou desenvolvimento então isso aqui é que traz bastante resultado para o fundo quando ele desenvolve esses imóveis e depois vende esses imóveis no mercado aí e aqui são os imóveis que o fundo possui a grande maioria deles se você clicar nos links você consegue acesso esse aqui por exemplo não tem link nem esse nem esse mas esse aqui eu até já abri para facilitar para ser rápido quando você clica no link aí você tem detalhes do imóvel você consegue ver um vídeo do imóvel aqui você vê a ficha tese de investimento então sim aqui você vê mais fotos do imóvel você consegue muito mais informações aí quando você clica nesses detalhes aí então acho isso de forma bem bem interessante aqui ele traz mais informações o que o fundo trouxe de resultado quanto o patrimônio do fundo vem crescendo depois das captações o que eu já mostrei antecipadamente que é a taxa do fundo e por fim aqui vai ter um glossário informando alguns nomes se você não entender e tal então pessoal o que eu tinha para trazer a respeito do HGLG são somente essas informações eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam seja de forma gratuita ou de forma financeira gostaria de pedir vá lá no canal Mundo Notícias e se inscreva e nos ajude a crescer o canal vá também no canal Mundo Notícias e adquira o ebook de português para nos ajudar financeiramente eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com Deus um bom dia uma boa tarde uma boa noite e fui tchau 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 tchau